Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Cerca de 20% dos manauenses tem hipertensão e muita gente não sabe os cuidados necessários para evitar esse tipo de doença. Já verificou sua pressão hoje? 14 por 8. 12 por 8. Tem um valor de pressão alta, mas não foi no México ainda não. A pressão alta, ou melhor, hipertensão, está presente na vida de pelo menos 20% da população manauense. 233 mil pessoas sofrem com a doença e uma delas é seu Waldir. Ele já infartou duas vezes. O motivo? Estresse. Há 5 de maio, dia 96, eu infartei. Depois, quando foi em novembro, eu fui para São Paulo, né? Aí eu fiz a primeira angioplastia. Hoje, depois de quatro cirurgias, ele se trata direitinho e segue à risca as orientações da cardiologista. Hipertensão é quando a pressão arterial é igual ou maior que 14 por 8. Ela sobe por vários motivos, mas na maioria das vezes é quando os vasos nos quais o sangue circula se contraem. O coração e os vasos podem ser comparados a uma torneira aberta ligada a vários esguichos. Se fecharmos a ponta dos esguichos, a pressão lá dentro aumenta. Há um fundo genético. Pessoas, filhos de pais e mães hipertensos tendem a ter uma chance maior de tornarem-se hipertensos, mas também há de se ressaltar os fatores ambientais, como uma dieta inapropriada, rica em sódio, pessoas sedentárias que não fazem atividade física, pessoas que fumam e que ingerem altas quantidades de alvo. A doença não tem cura e ataca o coração, rins e até o cérebro. 45% dos ataques cardíacos no Brasil estão relacionados à hipertensão arterial e 51% dos derrames cerebrais também têm relação com a doença. 47,5 milhões de brasileiros têm hipertensão hoje aqui no Brasil. São 300 mil mortes registradas todos os anos, 30 por hora e uma a cada dois minutos. E essa doença, na maioria das vezes, é silenciosa. São pacientes com mais idade, acima de 50 anos e geralmente assintomáticos. Muitas vezes eles não sabem que são hipertensos, não sabem que são diabéticos. Então é necessário e fundamental vir numa consulta de check-up numa unidade básica de saúde, fazer a ferição da pressão arterial e fazer os exames de check-up. De Maués, seu Raimundo veio se tratar na rede pública de saúde. Eu sentia muita quentura, sabia o que era. Aí foi uma equipe médica lá e quando eu fui medir a pressão, minha pressão estava bem alta e desde lá eu venho sofrendo de pressão. Hoje é dia nacional de combate à hipertensão. Evite transtornos. Já verificou sua pressão hoje? O Sindicato dos Trabalhadores de Educação de Parintins denunciou ao Ministério Público o pagamento irregular do transporte escolar no município. Segundo a presidente do sindicato, Joelma Carvalho, a Secretaria Municipal de Educação, Semed, estaria pagando os prestadores de serviço do transporte escolar com uma cota extra de combustível, o que é ilegal. Eles estão recebendo o diesel para vender e para se pagar pelo trabalho que eles estão fazendo. Inclusive, uns aceitaram que é como a Varsa, que é para terminar logo o ano letivo. Mas nós sabemos que isso está totalmente irregular. O Sindicato dos Trabalhadores de Educação do município de Parintins oficializou nesta manhã a denúncia relacionada ao pagamento do transporte escolar aqui no município de Parintins. A entidade quer que o Ministério Público investigue o caso. A Secretaria, segundo a líder sindical, recebe verba específica do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Fundeb, com valor específico para pagar o transporte escolar. É parte do recurso salário e educação, é parte do próprio recurso próprio, que o prefeito tem que investir os 15% na educação e nós percebemos que isso não é feito. É parte dos 40% que ele também pode investir, não em pagamento de transporte escolar, mas de uma outra forma. No caso, contratando professor para colocar nessas comunidades. Mas nós sabemos que essa situação aí está irregular. O caso repercutiu na sessão de hoje da Câmara Municipal. O vereador Maíl de São Fonseca, do PSDB, disse que os transportadores lhe procuraram para fazer a mesma denúncia. O secretário de Educação do município, Samarão de Moura, negou a denúncia. Infelizmente, são comentários infundados, até porque, na verdade, todos os transportadores estão assinando até um documento justamente mostrando a boa vontade, a parceria, justamente, em realizar o transporte escolar. Até porque, na verdade, a gente sabe da dificuldade que tanto o governo do estado como o município estejam passando nesse início de ano com relação ao transporte escolar. Então, isso não existe. O que está acontecendo é que todos os transportadores escolares estão fazendo o transporte escolar através do combustível que vem para o transporte escolar. Samarone disse que os prestadores de serviço do transporte escolar trabalham de graça para a Prefeitura por conta de um acordo de parceria. O secretário assinou, há 15 dias atrás, um termo de compromisso com o Ministério Público Estadual para regularizar o transporte escolar em Parintins. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.